...a todos aqueles que o invocam de coração sincero. Por isso, Isaías é um dia que o dia de justiça do Senhor chegará. E quando esse dia acontecer, a natureza será restaurada. Os lugares séculos e ásperos tornaram-se-ão em jardins protejantes. O deserto e o descampado tornaram-se-ão zonas cheias de vida e fecundidade. As planícias serão frondosas florestas. Aplanarás leivas e as colinas e os vales estarão repletos de flores de todas as cores. A enfeitarem a natureza e a manifestarem a glória e a grandeza de Deus. Tal beneza e encanto, irmãos, será um sinal para a alegria dos humildes e dos chintos. A inspiração dos pobres e dos humilhados. Mas quando esse dia acontecer, não só a natureza e o cosmos serão restaurados, serão também e sobretudo a pessoa humana, o homem. A pessoa será libertada das ataduras do mal, que a tem escravizado. Por isso, os olhos do céu abrirão e este terá a luz. Os surdos ouvirão e a palavra de Deus será anunciada. O coxo não apenas andará, mas saltará como um ovelhado. O mundo não só falará, mas cantará de alegria pelas maravilhas operadas pelo Senhor. Quando é que isto há de acontecer, amados irmãos e irmãs em Cristo? Tudo isto acontecerá quando Cristo irromper na história do homem. Quando Cristo for aceito como o centro de toda a história humana, reunida na mediação do povo eleito e da sua estraça messiânica. E que a estraça messiânica? O Santo Evangelho, por sua vez, manifesta-nos que nem sempre é fácil reconhecer essa esperança messiânica que acontece em Jesus histórico, a presença do Messias entre nós. Vê-me que também João Batista, aquele que tinha preparado o caminho do Senhor, aquele que ao ver Jesus passar, me indicou, dizendo eis o Cordeiro de Deus que via o pecado do mundo. Hoje questiona-se a si mesmo até que ponto Jesus realiza as expectativas e as esperanças do povo? Certamente, como todos os judeus, também João esperasse um Messias triunfador, um Messias sensacionista, um Messias que castigasse os injustos, os maus, os pecadores, um Messias que iniciasse definitivamente o juízo de Deus. Pelo contrário, Jesus aproximava-se dos pecadores, dos impuros, dos leprosos, aproximava-se do ófono e da viúva, perdoa-o à mulher arrependida, ensina a amar os inimigos, ensina acima de tudo que Deus aí amou. Certamente, e por isso mesmo, também João e os discípulos ficam desilumidos e descobriam-se dos pecadores.